Olá pessoal, estamos começando mais um programa Panelaço, o programa Sêncrono da Animal, toda semana aqui, graças a Vans e a Dataside, trazendo amigos meus para ter aquela ideia online, por causa aí dessa quarentena desgraçada que não termina. E hoje, estou aqui com o meu amigo Filipinho, Filipinho, que é o que você vai fazer. Ah, Filipinho! E aí, João? Beleza, filho? Beleza, mano. Eu estou com uma saudade de você, velho. Eu também. Essa coisa de Xabi, meu. Saudade que eu tenho de você, cara. Eu também. Eu fico olhando assim, caralho, cara. Tô com saudade desse cara, meu. Eu também tô com saudade de vocês todos, pô. A família toda. Filipinho, como é que tá aí a quarentena pra você, cara? A pandemia, cara? Já atrapalhou muito esse rolê aí, cara? Atrapalhou no início, né? Porque a gente fica meio atônito, perpleto, como diria Gil Broder. No início, né? A gente ficou... Eu, particularmente, eu fiquei bem perdido nas primeiras semanas, mas eu deixei também, aproveitei, oportunizei uma palavra da moda, o momento pra curtir minha filha, pra ficar junto à família, né? A gente ficou ali sem ter ajuda de ninguém, né? Não tinha babá, não tinha nada, não tinha contato com ninguém. Então, a gente ficou bastante junto, foi pro sítio e ficou curtindo esse primeiro momento, assim. Mas eu também não relaxei muito, eu fiquei meio preocupado, né? É foda. É, mas aí, cara, eu vou te ser bem sincero. Depois me deu, sei lá, um clique, assim, de que eu precisava agilizar algumas coisas. Do Hermes e Renato e minhas também. E eu acabei fazendo isso, tive um momento pra estudar também. E estudei um pouquinho também a plataforma YouTube e aí comecei a produzir. Estudando um pouquinho de marketing digital também, pra entender o... É, meu, e como é que é isso? Estudar? Tem que ter um mínimo de força de vontade pra entender o que tá acontecendo, né, cara? Mas você começou a produzir material... É, o meu estudo acaba sendo também muito... Produzindo, né? Como sempre foi, com o Hermes e Renato. Eu aprendi a editar, eu aprendi a fazer roteiro, fazendo. Trabalhando. Cara, o acervo que vocês pegaram, vocês foram um dos únicos pessoais que trabalhando a Mente Vim que conseguiu recuperar o acervo quase inteiro, cara. Eu tenho quilômetros de coisa minha lá e tá lá, cara. Nunca mais vou ver aquilo, cara. É, isso aí foi tipo uma ideia que, na realidade, a gente percebeu ali uma lacuna que ia ficar, né? E a gente tendo a marca que foi cedida pela MTV, quando a gente voltou em 2013, da Record, quando a gente voltou, a gente negociou de que a nossa volta estaria atrelada a retomar o nome. E o nome, eles repassarem pra gente aquilo que eles fizeram registro quando a gente fez o primeiro contrato lá em 99 pra 2000. Quando a gente fez esse primeiro contrato, a gente já cedia os personagens e a marca Hermes e Renato. Era uma condição pra gente ser um contratado da MTV. Como a gente era um puta fudido, não tinha oportunidade nenhuma a não ser aquela. E era a única oportunidade também no audiovisual pra um jovem naquele momento. Não tinha outro canal pra você desenvolver tua comunicação com vídeos. Era a MTV. Um lugar que você pudesse, talvez, ter alguma chance mandando um conteúdo pra lá e alguém gostando, né? Mas não tinha YouTube, não tinha nada. Então, eram os canais de TV e só. Era só televisão. A tecnologia era fita. Então, era um outro momento. Era as beta, fita beta, cara. É. Eu lembro que o meu primeiro computador, Apple, na verdade, um notebook, né? Porque o PC, a gente tinha um Apple que veio da MTV, aqueles antigos que era colorido. Colorido, a bunda colorida, né? É, a bunda dele colorida. A gente herdou um, sobrou lá do promo e ficava com a gente pra bater roteiro lá na casa, onde a gente morava ali no Sumaré. E aí, eu comprei o meu primeiro notebook, Apple, em 2005. E logo depois lançou o YouTube. Eu fui comprar meu notebook só em, sei lá, 2012, 2013, cara. Apple. É, porque eu já frequentava muito a edição. Eu era o único... Era eu e o Fausto. Mas o Fausto tava com a filha pequena, naquele momento, e ele delegava que eu fosse. Fala, porra, tu pode acompanhar a edição à noite? Eu ia na madrugada. Quem editava era o Guilherme Johansson, já. É. Antes, quem fazia essa... Quem tinha essa preocupação, inicialmente, era o Gush, que ficava na edição, né? Com o editor, que foi o nosso primeiro diretor. E depois, a Miriam, que foi a nossa segunda diretora. Quando a gente passou a dirigir o programa, ficava eu e Fausto na edição. E aí, eu comecei a me interessar muito mais pela edição, né? Que é uma parte importantíssima do trabalho que a gente tem, né? O trabalho audiovisual, aí. Quem trabalha com roteiro, principalmente. Não, só quem não trabalha com roteiro. Na edição, você cria coisas novas. Você cria, no nosso caso, você cria piada nova. Entendeu? Cara, e você ainda... Eu vi umas coisas do Bossa, como. Você tá colocando bastante coisa do Bossa agora, né, Miriam? É. Eu agora, então, vou dar uma diminuída. Vou começar a produzir outras coisas no canal. Eu conversando com o Marco pra gente fazer umas outras coisas também, juntos. Eu tava fazendo muito sozinho, né? Eu tava, tipo, com a distância. A gente sem poder se encontrar. Eu tava fazendo um longa-metragem. E aí, o longa parou por causa da pandemia, né? E eu já tava conversando. Eu já tava conversando com... Joguei um beijo aqui pra minha filha pra ver se... E... E aí, eu tava conversando já com uma empresa de games, né? Que é a Ubisoft, pra fazer um branding content com o Bossa. E aí, era pro YouTube. E aí, eu já tava meio coordenando o canal pra aumentar o fluxo de conteúdo com o acervo. Aí, eu peguei, produzi esse da Ubisoft, fiz e gravei aqui em casa mesmo. Tipo, a família foi pra casa da sogra. Aí, desenfetei no dia seguinte aqui. Mandei passar... Obviamente, fizemos nos protocolos. Mas foi eu, um videomaker. E uma pessoa da Ubisoft. No caso, o Maio. E aí, saiu esse conteúdo. Foram oito conteúdos. Depois disso, eu já peguei e comecei a ficar na instigação de produzir. E aí, fiz uma participação na live do Murilo Couto. Com o Bossa. Cantando trap. Eu falei assim, puta, cara. Esse negócio do Bossa cantar trap ia ser engraçado. Porque tem uma linha de trap. Eu não vi isso, cara. Tu não viu esse clipe? Não, não. Pô, tá com mais de 350 mil views já no YouTube. Aí, a gente fez o videoclipe. Eu dirigi e produzi o videoclipe. Mas pro canal do Murilo. Aí, eu falei assim, não. Vou começar a produzir agora pro meu. E eu quero trabalhar com alguém de marketing digital. Pra me auxiliar a entender esses resultados. E a otimizar esses vídeos. Contei também com a grande ajuda aí da OneRPM, né. Como uma networking aí. Eles deram um grande suporte. No SEO também dos vídeos. Na otimização dos vídeos. Foi importante. Mas foi só que eu tirei mesmo da testa nesse início de ano aí. Produzi bastante coisa com o Bossa, sim. Mas agora a ideia é já produzir outras coisas. Cara, o Bossa é o seu principal personagem, né, cara? Hoje em dia. É. Hoje em dia, não. Virou meu... Minha síndrome de Batoré é o Bossa. E o Charlinho, cara? O Charlinho também é um personagem importante, né. Marcante também. Ele é um personagem que tem um humor já um pouco diferente. Já ele toca em coisas que ele surgiu dentro de uma sátira de jornalístico, né. Sim, sim. Pra falar mal lá do esquema, assim, da... De como é o ensino público no Brasil e tudo mais. O transporte desses alunos e tudo mais. Era uma sátira de uma reportagem da Record. Sim. E aí, esse personagem, ele pega também, assim, um público, vamos dizer assim, que tem uma... Porque, às vezes, tem muita gente que fala que o Hermes Renato tem uma coisa muito escrachada e nada política, com pouco engajamento político. É um esquete como o Charlinho que eu discordo. Nosso engajamento político é pondo o dedo nessas feridas que o Brasil tem aí, mas desse jeito. Com muito sarcasmo, né? O cara gostava muito do Tião, cara. Ele é um simples, um simples orião. Eu conheci gente igual ao Tião, cara. É, o Tião só existe porque eu conheci gente igual ao Tião. É. Entendeu? Eu morei em Petrópolis e durante um período eu fiquei morando em uma parte mais ao interior do estado do Rio ainda, atrás de Petrópolis, vamos dizer assim, sentido Minas. Morei lá um ano e meio, sei lá. Chama São José do Vale do Rio Preto, o lugar. E, cara, lá tinha muitos Tiãos. Ele fez tanto sucesso na Record, velho, que eu lembro lá, que eles queriam contratar você como Tião, né, cara, naquela época. É. O que aconteceu é que, assim, eu fiz o Tião no primeiro programa. No primeiro programa do Legendários eu fiz uma... A gente teve uma ideia de fazer uma sátira desses venda de carro que tinha. Olha aqui, eu tô aqui com essa Volvo, não sei quem, bababá, esses caras que vendiam carro em canais de venda. A gente quis fazer um de carro podre, zoado. Era a Tião Veículos, que era do Tião. É mesmo? Tião Veículos, cara. E aí a gente fez no primeiro e eu fiquei até o último programa que eu fiz lá com o Legendários, eu continuei fazendo o Tião. Os caras tinham sido desligados já do programa e eu continuei contratado por mais seis meses. E quando eu saí, a diretoria da Record, junto ao Mion e o diretor do programa, os dois diretores, o Fepa e o Cezinho, fizeram uma proposta pra eu ficar, uma proposta quase que irrecusável e eu recusei, rapaz. Você arrepende de ter recusado, cara? Cara, eu hoje em dia, não é que eu me arrependo, eu penso de forma diferente, porque... Na verdade, na época eu já pensava de forma diferente, mas eu sabia que se eu ficasse, eu ia criar um ruído dentro do grupo Hermes Renato, que naquele momento estava saindo da Record até de uma forma assim um pouco ressentida, né? Porque a gente tinha um combinado quando a gente foi e o Mion não teve como bancar esse combinado, né? Que era a gente ter sempre um esquete, um espaço garantido dentro do programa. E o Mion prometeu uma coisa que ele não podia garantir, porque ele era peixe pequeno, perto dos grandes tubarões diretores lá nossos lá na Record, você sabe muito bem disso. Cara, esses dias atrás eu assisti uma entrevista com o Mion, cara, e a gente colocou tudo em placa, um clínico, assim, eu gosto muito dele, cara. Porra, não, eu não tenho nada contra o Mion, não, tô falando aqui que eu falaria pra ele. Eu tenho gratidão ao Mion, sabe por quê? Por mais que a gente tenha ido em condições não tão ideais, vamos dizer assim, que é relativo isso também, não era o nosso programa, né? Isso tudo pode dizer pra você também. Era a primeira vez que a gente estava fora do nosso habitat, né? TV aberta, cara, né? É, e principalmente TV aberta, mas assim, eu sou grato ao Mion. Primeiro, por ter me dado a oportunidade na TV aberta, né? Falar pra um grande público. E isso é, de fato, grande mesmo. Segundo, cara, porra, foi o primeiro salário digno, de verdade, que eu tive com televisão, foi lá na Record. Sim. Porque durante o tempo que eu trabalhei com o MTV, isso, todos os anos, mesmo na volta depois, a gente sempre teve um salário de sobrevivência na MTV. Em alguns momentos de sobrevivência quase extrema. Cara, eu lembro, cara, que o salário de VJ era dividido por vocês cinco. É, era isso. Por isso que durante tanto tempo a gente morou junto, o grupo Hermes e Renan. Entendeu? A gente morava junto com questão de sobrevivência. Uma vez, eu não sei quem, falou assim, porra, acho que tão maneiro, vocês andam sempre juntos. Eu falei assim, é pra rachar o táxi. Os caras de vídeos do cachorro quente, assim, cara. Era, era pra rachar o táxi, eu falei. O cara, ah, tá, entendi. Era muito cruel. Eu achava muito cruel essas histórias, assim. Muita coisa de, sabe, é... Porra, era sacanagem, cara. Um que eu lembro que foi bastante assim, cara, foi aquele quiabo, que era o Escada do Adnet. Lembra dele? Sim. Lembra? Lembro. Engraçado, cara. Eu quero dizer que quando você ia arrumar uma máscara, ele fazia de graça o bagulho, cara, lá, cara. Nossa, não. Não, meu, eu... Eu nunca saí de casa de graça, tá? Isso fica claro. Também de graça eu nunca fiz nada, não. Porque eu acho que também tudo tem limite. E... Tudo bem que o primeiro salário era quase de graça, mas era um salário. Eu já conseguia viver, morar sozinho com o primeiro salário, entendeu? Aluguei um kitnet no centro de Petrópolis e já fui morar sozinho. Não ficava já na casa da família. Já no primeiro contrato que eu tive com a MTV, eu já busquei morar sozinho. O que é o seguinte, ele era o Escada do Adnet, ele era bom pra caralho, e ele era ódio. Aí ele começou a fazer sucesso, ele pediu só pra lá, mano, cara. Aí que fizeram uma manhã embora. E contrataram um cara, um barba, lá que não tinha graça alguma, cara, tá ligado? Ele perdeu, o Adnet perdeu... Um barba que não tinha graça nenhuma é o Queiroga, né? Não sei quem é esse cara, velho. Quem é? Acho que é. É. Acho que é dele. Conheço superficialmente, quero falar merda também. É, sim, cara. Mas é... Aí uma vez, eu tava no show do Rato de Porão, no ciclo voador, cara, e aparece o Quiabo lá, doidão, tá ligado? Todo eu falei, porra, Quiabo, você era forte, você era mó bom. É, mas ele deu certo, não sei o que. O Quiabo, uma vez, eu saí pra tomar umas com ele. Uma vez, logo quando ele chegou na MTV, a gente saiu pra tomar umas. Eu lembro dele ser meio amargurado, assim. Mas todos nós éramos meio amargurados, né? Mas a gente ainda... Você sabe que eu tô começando a perder esse amargor que foi de um tempo pra cá. Viu? Acho que foi... De vez em quando eu ainda tenho esse surto de amargor, de esse ressentimento. Cara, você acha que você foi... Mas eu não deixo de falar, não. Por exemplo, igual eu fiquei sabendo aí, tempo atrás, que lançou um livro, alguém me mandou a foto, inclusive, do texto. Zico Góes lançou um livro e aí no livro ele fala que inventou o Telacles. Eu fiquei puto da vida com aquilo. Fiquei puto. Porque se me pagavam mal e ainda querem crédito sobre... Nos pagavam mal e ainda querem crédito sobre uma criação que não foi dele. Aí eu fico puto. Aí eu fico guardado, assim, com aquela pedrinha guardada na mão. que quando eu encontro pessoalmente, eu não deixo passar, eu falo. Falei, irmão, que porra é aquela lá que tu lançou no teu livro lá falando que tu inventou o Telacles? Que comedagem, hein? Mas acontece, Felipe, que nós, tipo nós, vocês, tal, a gente era tipo café com leite ali dentro, né, cara? Eram os doidões. É, porque era difícil. Paga qualquer coisa pra esses doidos aí, foda-se. Inclusive, eu já escutei... Inclusive, eu já escutei uma história de uma palestra de um diretor da MTV que no meio da palestra lançou essa. Ah, o Zermes e Renato é o seguinte, só jogar umas pizzas por debaixo da porta e eles criam vários roteiros pro ano. Filha da puta, cara. Manda de filho da puta, né, irmão? Eu sempre falo o seguinte, cara, que quem que se deu bem na MTV foram os diretores, os nossos diretores, cara, né? Porque a gente que era os artistas ali que quebrava tudo, fazia uma zoeira, cara, ficamos assim, meio na perlinda. E assim, você pode ver, cara, Geninha Simonetti, Elgélica, Kaká, Luciano Huck, Raque Afonso, Fátima Bernardes, cara. Mas essa galera, eles são... Olha só, primeiro eu tenho que dar o crédito aqui que parte desses que você citou, eu não sei se todos, mas tem outros aí, vários outros diretores que se tornaram diretores em grandes canais, em produtoras, em players, né? Muitos desenvolveram um talento lá, igual a gente desenvolveu, com pouco, né, e aprendendo a trabalhar com aquelas dificuldades que tinham. Utilizando, inclusive, as dificuldades pra... como potencializar até a sua criatividade. Então, muitos estão porque têm talento. mas tem muita gente que é carreirista mesmo. Gente que aprendeu a puxar saco desde a MTV, porque na MTV era igual o Paulo César Pereio falava do Rio de Janeiro, porra, em São Paulo você encontra o artista, no Rio de Janeiro você acaba até transando com o artista. E MTV era isso. Porra, era um canal que tu esbarrava com artistas da música, porra, no VMB era aquela... Era uma... Era uma festa boa. Promiscuidade artística, né? Orgia. É, então... Inclusive, até se comia artista naqueles VMBs, então... Teve uma época que eu comecei a ir enjoado, eu comecei a ir mais. Não, olha, no início, quando eu comecei o trampo com a MTV, os primeiros anos eram um desbonde, eram baratos. Depois, fui perdendo a graça, inclusive, porra, eu fui começando a ir com má vontade. Entendeu? inclusive pra trabalhar o evento, porque eu gosto de fazer coisa ao vivo, mas me gera também uma ansiedade muito grande, né, cara? Então, porra, é aquele ao vivo lá, aquela porra, aquela multidão, aquele monte de patrocinadores, era um... É, vocês ali desempenharam um papel ali que eles fizeram aquela peça, aquele musical, que ali que eu vi que vocês tinham condições de fazer qualquer coisa que vocês quisessem. aquele musical ao vivo, vocês dançando ali com maquiado, cara, foi sensacional aquilo, cara. É, aquilo foi muito foda. É inesquecível aquilo lá, cara. Eu fiquei, cara, os caras, foi Broadway, tipo Broadway, cara. Você sabe que, porra, demandou da gente muitos ensaios. Por gentileza, fecha aí, por favor. Oi? Por gentileza. Porra, que carinho. Enfim. É, já me desbondou o negócio aqui. Ninguém mexeu em tabuleiro. Porra, tô aqui fazendo um negócio e ninguém tá mexendo em tabuleiro agora. É, eu também tô igual o Nazareno, né? Isso não é mulher? Hoje em dia seria cancelado, hein? Cara, é um dos meus favoritos, velho. Ah, porque é sensacional. Ele é... Não, não, ele é... Cara, outro personagem dele que seria cancelado seria o velho Zusa. Né? O velho Zusa, o que mais? Um monte, cara. O Painho também, né? O Painho, acho que também. O Painho, cara. É, com a homofobia, com a questão também das religiões afro-brasileiras. Né? Tudo isso aí, acho que dá pano pra manga hoje em dia aí, então, dá um cancelamento. Você acha que o mundo ficou mais chato, cara? Corretão, assim? Cara, não sei. Eu não gosto de dizer isso porque tem muitas coisas que são reivindicadas que fazem sentido, né? as pautas aí de diversidade, inclusão, tudo isso, acho muito importante mesmo. Mas tudo ao extremo é beira ao ridículo, até. Teve o caso agora desse Big Brother aí, teve uma participante, uma tal de Lomena, ela era uma polícia da militância, né? E começa a ficar ridículo. Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, tá num ponto de, de fato, uma polícia moral, tá? Tá rolando um pouco isso, por conta dos exageros que a gente teve no passado, mas vai começar a ficar ridículo também, esse policiamento exacerbado, entendeu? Tipo, ó, você tá fazendo isso, não faz isso. Tem gente que nem tá no seu lugar de fala pra cobrar e tá cobrando, entendeu? O comportamento do outro. Então, eu acho que isso aí que tá, acho que foi até bom essa personagem aí do Big Brother, essa pessoa do Big Brother. Ela fez um grande serviço à população brasileira em ter prestado um papel de ridículo em alguns momentos, porque começa a se perceber que tá se cometendo também um exagero de certo ponto, né? Será que a frustração de não ter dado certo ali na Record foi um combustível na cabeça do Fausto, pra ele fazer o que ele fez, cara? Cara, difícil de dizer que foi, que foi uma coisa... Eu vi cenas tristes ali, cara, foi testemunha dos bagulhos tristes ali. então, eu acho que assim, de certa forma, uma coisa que frustrou ele, fato, né? A trajetória ali. Frustrou, acho que, principalmente com relação a essa questão com o Mion, né? Ele levou muito a mal isso, essa questão da gente não ter mantido o que foi combinado. Ele ficou, no fim, assim, a gente tinha censura, inclusive, da Record Internacional, por conta de piada com o português. Rolou uma... Tinha muitas pólises, né? Vamos dizer assim, não é censura, mas coisas que falavam para a gente não fazer e a gente foi também ficando cansado, né? E aí só dava para fazer o Tião, que não falava e era um retrato assim, mais caricato do povo brasileiro, né? Então... Cara, mas o Tião, ele era o retrato do programa, cara. A gente só tinha... Só tinha gente assim assistindo. O único que falava valendo o Mião e falava pra caralho e todo mundo, todas as pessoas, ninguém falava nada, velho. Tipo, o Homem Verde, o Adão... no final, no final era exatamente isso. O Mião tinha um secto de mudos ao seu redor, né? E quando falava, eram as legendetes que abriam a boca e desciam o caminhão da Bobinha. Era uma freak show. Por que as pessoas votam de freak show, né? Não. Saca. Estranho, né, Mião? Tipo... Teatro romano, circo romano. É uma coisa... É, ancestral, eu acho que é. Tem um pouco de circo com a parada. E tem também uma coisa que também eu acredito que... Eu não sei se é o povo que gosta também, ao mesmo tempo. Ou se é a pretensão dos diretores de TV que acham que sabem que o povo gosta. Cara, TV aberta é um lixo hoje em dia, né, cara? Já foi melhor, cara, vai. Ou nunca foi melhor? Já foi melhor, mas também já foi pior também, né? É. Já foi muito bizarro, né, cara? Porra. Ué, você pega os anos 90 com as banheiras do burro. Não. Tá ali o bagulho. Mas eu acho, então, aí que tá o feminismo, o olhar sobre a televisão foi muito necessário, acho que por conta desses excessos aí dos anos 90. O olhar sobre diversidade, porra, hoje em dia ninguém não taca mais a não pro alto, entendeu? Porque não dá. No legendário eles ainda tacavam. Merda, porra. Sabe o que eu lembrei? Coitado do Nestor, mano. Nestor com aquelas perninhas dele de aranha assim, mano. Porra, bicho, porra, já tinha sofrido o pão que diabo amassou lá no pânico. É, o Fernando Arrubinho pesta pão na cabeça, cara. Pô, os caras jogaram cara de plástico bolha, meu irmão, depois que eu fiquei sabendo. Porra, eu acho que um bagulho mais bizarro que eu vi de toda a minha vida, velho, toda a minha vida, cara, foi o do latininho. Ah, pelo amor de Deus. O cara, um anão primordial parecia um falcon assim, cara. É, igual aquele daquele filme Trash, Rato Humano. É. A mesma doença. É, anão primordial. Eu acho que também a mesma doença do nosso lá, do capeta em forma de guri, do Telaclass. É. É a mesma doença. É um nanismo no todo, assim, viram tipo um... Um boneco, né? Um falcon. Um falcon, é um falcon. Pô, um bagulho assustador, cara, que braço. Um falcon, que é foda. Muito obrigado. Ó, Felipinho, esse programa aqui é patrocinado pela Darkside, livros maravilhosos. Pô, legal, tem vários... É, e pela Vans, cara. Meu livro você tem, né? Não. Não? Não, eu não ganhei. Caralho, então vou te mandar meu livro, então. Porra. Por que você me dá endereço aí? Porra. Manda um Vans também. Manda um Vans também. A Vans vai te mandar um tênis, cara. Pô, aí vi vantagem. Não, o livro também vi vantagem. Não, apresentasse, cara, merece, merecido, cara. Esse aqui é um programa vegano, você já fez programa aqui com o Hermes e o Renato já. Lembra do Churrasco na Laje? Sim, tava bom. Bom, né, meu? Faz tempo isso aí, Faz tempo? Deve ter aí, foi 2015, eu acho. Cara, faz tempo, cara. Tá? Seis anos atrás, cara. Bom, e tem a minha nossa amiga agora, a Adrienne, que ela faz um rango fácil, barato, baratinho aí, mostra pros outros que é ser vegano, bicho de sete cabeças. Vamos assistir. Vamos. Salve, e salve, panelovers. Desejo que sejam todos bem. A receita escolhida para essa semana é uma continuação da receita da semana passada. São iscas de casca de maracujá para a gente reaproveitar o que a gente utilizou. Espero que vocês gostem. Até mais! Comece separando a parte branca da casca e é essa parte branca que nós vamos usar. Depois de descascada, corte em tiras e leve para ferver em água com um pouquinho de vinagre por 20 minutos. Se por acaso a sua casca após esse processo ainda apresentar um amargor, pode trocar a água e repetir o processo mais uma vez. Aqui em casa, geralmente funciona apenas com uma fervura para esse preparo. Depois de fervida, escorra e reserve. Enquanto ela está fervendo, você pode aproveitar para preparar os outros ingredientes. Em uma panela, doure o alho com um fio de óleo, adicione a cebola e refogue até que fique macia. Adicione o pimentão, o tomate e o shoyu e refogue até que fiquem macios. Adicione a casca fervida, a pimenta e o açúcar e misture bem. Abaixe o fogo e deixe apurar tampado por 3 minutos. finalize com cheiro verde. Você viu lá, né, cara? Simples, barato, gostoso. Espero que você se entusiasme um dia e faça. Você, cara. Olha, cara, eu gosto de comer carne, porém, a minha esposa não come carne, né? É. Nada de proteína... Não, na verdade, ela não come carne, mas ela come queijo, ela não é vegana, ela é vegetariana. É. E eu diminui bastante o consumo de carne e consumo agora com mais consciência e bem menos quantidade, mas eu ainda consumo. É, quando você tem alguém vegetariano em casa, assim, o negócio fica mais... Você perde o ímpeto de fazer um bifão na casa e deixar a casa toda fedendo a bife, né? O cara estava falando o seguinte, cara, que eu lancei de um longa-metragem, cara. Para mim, a última coisa que falta nessa jornada aí do Elvis e Renato é um longa-metragem do Elvis e Renato policial nos 70, cara. É possível isso, cara? Cara, é possível, mas eu acho que a gente está num momento agora no Brasil que para fazer cinema é um... É... Talvez seja mais fácil fazer o trajeto da escola do Charlinho do que fazer cinema. É. Porque... Nem tem mais, né, meu? Bolsonaro... É, a gente está praticamente sucateado a Ansi, em relação à verba, né? Fazer cinema no Brasil ainda demanda depender de verba pública. E, assim, a peça de teatro, assim, foi, assim, o ápice que eu achei de vocês, cara. Foi muito foda de duas vezes. Quantas peças vocês fizeram, cara, pelo Brasil? Ah, mais de 70 apresentações. Porra, meu, deu certo, hein, cara? Legal pra caralho, velho. Foi, legal pra caralho. Uma oportunidade também de conhecer uma nova forma de fazer o que eu faço, né, porra? O teatro é uma parada que estava na minha... da minha forma de fazer é muito teatral. Atuar é muito teatral. E eu nunca tinha feito teatro. Então, no teatro, descobri o outro lado do fazer e técnicas, né? De utilizar a voz. Quando falhou o microfone, muitas vezes, na estrada, eu segurava no gogó, cara, em teatro grande, entendeu? Porque eu sabia usar a voz e eu sabia já antes. Então, no teatro, eu descobri que eu já sabia. E também as coisas que eu descobri com o teatro porque eu fui buscar literatura especializada, como sempre, como eu faço naturalmente. Tudo que eu me envolvo, eu busco literatura especializada. e aí eu fui estudar técnicas e conhecer teorias sobre a minha... o meu trabalho foi só depois que eu comecei a fazer teatro. A volta do Massacration também foi sensacional, né, cara? É um gogó que nunca tinha deixado de ter existido. Só que você, você faz parte do André Indumentária, mas você não toca ali. Você viajava junto no show, ou não? Viajava. Viajava? Viajava, fazia o Boça na intro do show. É. E fazia lá umas micagens lá no palco, lá no meio da... Todas as músicas que demandavam alguma teatralidade, que tinha algum personagem que entrava e tudo mais, eu fazia. E aí acabei também, comecei, como eu tava fazendo bastante teatro, comecei a olhar o show de outra forma e comecei meio também a dirigir o show por fim, sabe? Comecei a falar, não, vamos dar uma atenção a coreografar as bengueadas, aí comecei a olhar mais o show por esse viés também. Agora, eu escrevo as músicas, junto com os caras, os videoclipes, inclusive os três últimos, os dois últimos videoclipes, eu que dirigi do Massacristo. Cara, igual o primeiro disco, que vocês nunca mais vão conseguir fazer. Ah, é óbvio, né, mano? É, mano, mas isso é até de sacanagem. Igual eu chegar pra tu também e falar, porra, igual o Brasil, vocês não vão fazer. Mas é o momento. É, cada um tem o seu. Ah, não, o primeiro disco do Massacristo é muito bom mesmo. É, e o pior que o pessoal, o Headbanger, né, que vocês fazem ali, tem uma influência de New Wave of British Heavy Metal, que é meio Saxon, Metal Maiden, Judas, as coisas não misturam. E assim, e as músicas são executadas assim numa, muito bom, cara. O pessoal que curte metal ficou tudo caralho, caralho, esses caras, meu. Cara, e eu vou te falar que o Massacristo é realmente uma coisa assim, eu acho, não vendeu tanto igual Mamonas, não teve, porque é segmentado, é nicho, né, porra, metal é segmentado, você sabe disso. Tirando em raras exceções quando toca metal no Rock in Rio, metal não tem espaço na grande mídia, tem na mídia segmentada. E o Massacristo foi primeiro lugar no disco MTV durante duas semanas e ficou ali na parada durante dois meses, praticamente, né. Esse primeiro play vendeu mais de 60 mil cópias, eu acho, vendeu mais de 60 mil. Filipinho, como você tá vendo aí, você acha que você vai, vamos chegar a um milhão de mortos até o Natal? Tá difícil, cara? Porra, eu gostaria que não, né, cara? Acho que nem. Gostaria que não, mas o panorama tá meio triste, né, a gente tem uma vacinação ainda um pouco, tá lenta, né? Sim, eu vacinei porque sou diabético, velho. Pô, mas ainda bem, viu? É, vacinei. Ainda bem. Feliz que você já tenha vacinado. Mas mesmo assim não pode bobear, né? É. Foda, cara. Porque, assim, eu acho que fica difícil de fazer humor, né, nessa felicidade toda, né, cara? Cara, nossa, essa segunda onda aí, eu tinha acabado de entregar quatro conteúdos do Boa CSA, tava felizão com o conteúdo, escrevia aqueles roteiros numa levada, assim, de uma noite, né, porra? Então, pô, fiquei super contente com o resultado, começou a ir muito bem no canal, né, de view e de comentário, as pessoas gostando bastante. E aí, logo, na sequência, eu fui gravar no prédio da Uona, ali na Paulista, no mesmo dia, foi o dia que fechou os restaurantes, né, da segunda onda. E a partir dali, pra mim, ficou muito difícil, de fato, ter ideia pras redes sociais, pro YouTube, eu segui com a frente que eu tinha de gravada e fui editando e aí eu dei uma afastada. Agora que eu tô retomando. Tomara que consigamos passar dessa aí em lenços, né, cara? Nessa fase mó de sarro. Assim seja. Assim seja. Eu acho que vocês vão ficar por aqui, né? Oi? Vou ficando por aqui. Vamos ficando por aqui. Mas vamos se encontrar mais. Agora que você tá vacinado, eu em breve vacino também e a gente pode se encontrar aí pra colocar o papo em dia, conversar um pouco mais. É foda. Eu tava vendo você hoje, não sei aonde que eu tava te vendo. Eu falei, cara, Felipinho, uma saudade fodida, cara. Pô, também tenho muita saudade. Tinha muita saudade daquela época ali, mesmo na Record, aquela fase ali que a gente não tava no nosso habitat, natural, era muito legal o convívio contigo. Porque eu pegava carona contigo, a gente pegava carona junto, a gente voltava, a gente se divertia. O tempo passava mais rápido com a nossa relação ali de dar risada do todo, daquele circo italiano ali, berlusconiano, né? Parece a raia, né? Tipo assim, parecia um filme do um filme do Fellini, porra, aquela porra. Passava uma gostosa com a bunda desse tamanho, daqui a pouco passava um anãozinho. Jogando amendoim assim, ó. Amendoim na bunda das minas, cara. A nossa vida jogava amendoim na bunda das minas, cara. Cara, era mó barato. Você e o Marco começaram com essa porra de tacar amendoim na bunda das minas ali. As minas dando risadas, né? As legendas. É, mó barato. Brincadeira, velho. Era demais. Era melhor ter que ficar ali passando raiva, né? Eu lembro que a gente ficava, eu e você, procurando as figuras mais feias na plateia. Aí eu lembro que teve um dia que a gente teve um acesso de riso. Você falou assim, olha aquela mulher ali. Eu te mostrei, mano, olha aquela mulher ali. Olha a cara dela, bicho. Toda hora que falava assim, aplausos, ela fazia assim, com a boca cheia de dente. Aí tu falou assim, nossa, a boca dela parece uma frente de fenemê. A grão-marilha. A grão-marilha da mulher, cara. O chaparelo fixo, né? Aí eu, você e o netão que fazia o Luciano Hulk cover, a gente teve um acesso de riso. Mano, a gente chorava de rir, não conseguia parar. Aí a câmera vinha pra gente e a gente tava escorrendo lágrimas de rir. A gente falava que o Mion era o rei do álcool gel, cara. Naquela época já. Já naquela época. Porque ele vinha, tirava fotos com as minas, assim, as minas com os putas cheiros de nem maru, assim, os perfumes baratos, o cara todo mundo. Aí lá no camarim dele, álcool gel, álcool gel, álcool gel, álcool gel, álcool gel, álcool gel. né? Aí, cara, era divertido. Mas mesmo assim, porra, vamos mantendo contato. Vamos. Um grande abraço aí pra sua família. Vamos ficando pra quem tem o pessoal de casa aí, cara. Meu, aperte os botõezinhos aí, meu, divulguem a gente, compartilhe. O canal Hermes Renato aqui, ó, clica aqui, devia ter falado logo no início. É, Hermes Renato, vale a pena correr, fazer uma maratona, porque é muito engraçado, falou? Filipinho, um abraço. Abraço, mano. Um abraço que vocês tchau. Tchau.